Tem mistério, eu vou falar porque Deus está mandando, posso ou não posso? Tem gente que entrou aqui dizendo, eu sou apaixonado por Deus, mas eu não sei o que Deus viu em mim, porque eu não sei nem por onde começar, eu não tenho nem força para mudar, mas eu amo Deus, sabe o que Deus está falando para mim? Eu vou falar porque Deus está mandando, pastor. Sabe o que Deus está falando para mim? O Senhor falou assim para mim, imagina um quarto todo bagunçado, imaginou? Imagine um quarto todo bagunçado, imaginou? Dentro desse quarto, Henrique, o Rafinha, tem que arrumar o quarto inteiro, aí você olha para um quarto grande bagunçado e fala, meu Deus, eu não sei nem por onde eu começo, porque tem muita coisa para fazer, senhor não? Você tem como fazer tudo ao mesmo tempo? Você vai ter que escolher uma parte para começar, senhor não, o guarda-roupa, o banheiro. Quando você começa, você vai fazendo uma coisa, depois vai fazendo outra coisa, quando você vê, o quarto está arrumado, é ou não é? Assim é a tua vida. Sabe por que você não se converte? Porque você quer uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia. Deus está dizendo, começa por etapa, o que é que precisa começar primeiro para ser arrumado? Aí eu tenho observado que eu não tenho orado muito, então eu vou orar a partir de hoje. Não, não vou procrastinar, não, amanhã não, é hoje, tudo que eu prometo amanhã eu não faço, eu começo hoje, hoje eu vou orar mais, hoje eu cheguei em casa, eu vou orar 30 minutos antes de dormir, amanhã eu vou jejuar, aí eu não aguento fazer muito jejum, vou fazer jejum de 3 horas, eu começo assim, depois eu vou aumentando. Aí eu não gosto de ler a Bíblia há muito tempo, eu vou ler um capítulo, depois que eu leio um capítulo, é assim que vai começar o chamado. Se não, você vai ficar assim ó, ah, eu não consigo ler muito, eu não consigo entender, lê versículos, mas lê, lê, tem que ter um começo, tem que ter um começo, se você começar, meu irmão, aí o sobrenatural acontece. Amém ou não amém? Amém. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus, irmão? Enquanto esse homem começou a chorar aqui agora, o Senhor falou ao meu coração, Samuel, quem olha para ele aqui embaixo, não consegue dimensionar o tamanho da unção que tem sobre a tua vida. Eu estou sentindo o cheiro de azeite de falar com o Senhor aqui agora, e Deus falou dentro da minha alma, Samuel, eu vou começar o ministério com ele hoje. Eu estou falando com o Senhor, eu estou vendo partituras, notas musicais saindo da tua cabeça agora. E Jesus falou ao meu espírito, eu vou colocar ele em cima do altar, porque você está falando com o ministro, Samuel. Você está falando com o ministro que o céu ungiu a cabeça, só que ele está tão ferido que ele disse, eu prefiro me esconder, eu não quero que ninguém, vou dizer uma coisa para o Senhor, está difícil de acreditar até a igreja, está difícil, teu coração se frustrou tanto, que a tua vontade era de nunca mais pisar dentro de uma igreja. Mas Deus falou, quem te chamou não foi homem, quem te chamou não foi homem, quem te ungiu foi a minha mão, diz o Senhor, e teu ministério vai começar agora. É pau a saio de homenar. Ó, quando eu falei aqui agora, Deus falou na minha boca, que o ministério dele ia começar agora, Deus falou assim ó, Samuel, quando ele estiver no altar, sendo ministro, as pessoas vão se manifestar para ser libertas, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vem para cá, dá a mão aqui ó, vem para cá. Abre a boca crente. Terra é subiado homenar. Para aqui ó, fica do meu lado aqui, porque enquanto a igreja está de mão levantada para cá, você vai ter a tua primeira experiência com Deus. A primeira, aponta para essa moça aqui ó. Fala para ela assim ó, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala com autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está livre. Você está livre. Para servir a Deus a partir de hoje. Olha assim ó, tem um demônio. Tem um demônio. Que queria usar um homem. Que queria usar um homem. Para trocar no seu corpo. Para trocar no seu corpo. Mas esse demônio, que te persegue desde a adolescência, quer matar você. Mas eu sou ministro. E na unção do nome de Jesus, quando eu estender a mão, o demônio que te persegue, ele vai sair. Porque não vai ter abuso sexual nenhum. Olha aqui ó, olha isso aqui ó. Diga a quem mais Jesus? Eu falei que a primeira experiência ia ser agora. Aponta a mão para cá, porque o que Deus está fazendo no meio dessa família aqui, é um negócio tão forte. Que quem estender a mão para cá, Deus visita a tua casa também. Calma aí, só os pentecostais, levanta a mão irmão. Jogue a mão para cá, porque só começou. Não tem culpa, é vítima de ataque de feitiçaria. Quem vem com eles aqui ó, tem alguém? Não sei se sua mãe, a senhora é o que deles? É vizinha? Você falou o que? Criou ela desde pequeno. Criou ela desde pequeno? Só que quem está aqui não é a tua vizinha. Quem está aqui não é a tua vizinha. Quem está aqui é uma moça que estava a um fio de acabar com a própria vida. É o Deus. A um fio. Estenda a mão para cá igreja. Eu vou provar para a senhora. Sabe que idade que ela tem? Qual a idade dela? 18 anos? Estenda a mão para cá e fala assim ó. O Deus, que visita os 17. Que visita os 17. Vai libertar a vida dela agora. Diga em nome de Jesus. Todo espírito maligno. Que queria tocar no corpo dessa moça. Dá o grito de derrota agora. Olha aquilo ali ó. Olha aquilo ali ó. Olha quanto mais eu oro. É, plá, plá, plá. Quanto mais ora por ela, mais ele fica furioso aqui dentro. Estenda a mão para cá ó. Em nome de Jesus. Tudo que você ganhou. Para destruir a vida dos dois. Nós damos uma ordem agora. Diga assim, em nome de Jesus. Sai de dentro do estômago desse rapaz agora. 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 Vira ele de lado aqui que ele vai começar a colocar para fora. Tudo que ele comeu. Agora. Tudo. Olha isso aqui ó. Olha isso aqui ó. Diga queima Jesus. Só os pt gostar, levanta a mão para cá. Porque enquanto a igreja intercede. Deus começa a libertar agora. Queima. Enquanto a gente profetiza. Olha como ela se bate aqui ó. Tudo que você ganhou. A partir de agora acaba e não volta mais. Em nome de Jesus. Segura ele. Vira ele para cá. Olha ali ó. Olha aqui ó. Vira ele para cá. Com cuidado, fica na coluna dele. Vira ele para cá. Coloca ele sentado aqui ó. Olha para cá. Olha dentro dos meus olhos. Qual é o seu nome? Moisés. Primeira vez que você está aqui Moisés? Hã? Olha para mim e fala assim ó. Deus me ajuda. Fala assim ó. Deus me ajuda. Porque se o senhor não abrir a porta. Minha casa vai perecer. Olha para mim Moisés. Só tem uma forma de você sair daqui com a sua vida mudada. Você quer entregar a sua vida a Jesus nesse culto aqui agora? Você quer tomar essa decisão? Aponta a mão para ela. Ela é o que é tua? Sua namorada? Estenda a mão para ela. Fala assim ó. Quando Deus te visitar. Fala quando Deus te visitar. Deus vai visitar o teu útero. Fala Deus vai visitar o teu útero. E vai impedir. De você fazer uma grande besteira. Fala assim ó. Deus me perdoa. Porque eu estava a um passo. De acabar com a minha vida. Estenda a mão para cá. Diga em nome de Jesus. Eles são libertos agora. Em nome de Jesus. Coloca ela de pé aqui ó. Coloca ela de pé. Olha para mim Moça. Respira. Você não tem noção do que acontece numa vida através disso aqui ó. A vida dessas pessoas nunca mais vão ser a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Está afastado ou está firme? Hã? Vai sair daqui afastado ou quer voltar para Jesus hoje? Você quer voltar para Jesus hoje? Levanta a mão irmão. Porque são tuas vidas no altar. Pelo amor de Deus. Levanta a mão tio agora. Porque você viu prova do que Deus falou contigo. Assim te diz o Senhor. Eu te coloco em cima do altar. Eu trago uma unção nova na tua cabeça. E tu vai saber que eu sou Deus de promessa. Levanta a mão porque o anjo te toca. Agora. Agora. Repa, plá, plá, plá. Sobre a fal, a sub, na. Sobre a plebindauá. Estenda a mão para cá ó. Porque enquanto a igreja está de mão levantada. Deus está ungindo a cabeça dele aqui agora. Carlos dá um abraço nele. Porque o céu acabou de descer aqui ó. Quem pode levantar a mão e aplaudir o Senhor? Aplauda Jesus. Ó.